Com polêmicas, a Comissão de Saúde aprovou o projeto de áreas para cães em praias da capital. Agora vem a primeira votação na Câmara. Acompanhe. A Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei que prevê a criação de áreas específicas para cães em praias da capital nesta terça-feira. Assim, o PL retorna ao plenário da Câmara hoje, às 5 horas da tarde, para a primeira votação e discussão. No caso de aprovação, precisa haver uma segunda votação, que pode acontecer em sessão extraordinária na quinta-feira ou apenas no ano que vem, dependendo do que for decidido no plenário. Além das questões de saúde pública, permanecem dúvidas sobre onde e como vão ser feitas a implementação e a fiscalização desses locais. A regulamentação da lei fica a cargo do Executivo e só acontece depois de aprovado o projeto. O Centro de Controle de Zoonoses emitiu parecer contrário à liberação, pelo risco de contaminação da areia com parasitas que podem causar doenças. Entre as medidas necessárias estão a proibição da entrada de cães no cio, vacinação e desverminação em dia, identificação no colarinho em todos os momentos e a área destinada aos animais precisa estar cercada e isolada dos demais banhistas. Outra entidade que não aprova a ideia é o Conselho Regional de Medicina Veterinária.